Vai dormir aqui? Vai me verdurar pro Vicente? Ih... Ih, o quê? O Pedro tava preocupado com você. Te mandou atrás de mim pra quê? Ele não mandou, ninguém manda em mim. Sai fora, vai, Roberta. Ah, eu tô sem saco pra aturar a menina mimada. Eu sou sua amiga. Muito amiga. Ah, tava na panelinha pra me ver longe do colégio. Você não entendeu nada, né? Tá em processo de negação. Exatamente. Eu tô negando todos vocês. A gente só queria te ajudar. Tava do lado deles. Eu tô do seu lado, idiota. Reparei. Quer saber, Roberta? Sai fora, tá? Eu quero sossego. Não ouviu? Ou você sai ou eu te boto pra fora sem a menor cerimônia. Quer saber? Dane-se.